Boa segunda-feira pra vocês está começando mais um Agenda UFC. Se liga na programação. O Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisas sobre a Criança, projeto de extensão ligado ao Departamento de Psicologia da UFC, está com inscrições abertas para o sétimo encontro no CEPEC. O evento acontece no dia 2 de agosto, no Centro de Humanidades 2, a partir das 2 da tarde. E essa é para os servidores docentes e técnico-administrativos da UFC. A Progep está com inscrições abertas para vários cursos. Se você tem interesse, confere aqui no link quais são. O Programa de Pós-Graduação em Letras está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto para a seleção das turmas de mestrado e doutorado para ingresso em 2020.1. Acesse aqui o edital. E essa foi a nossa agenda de hoje. Uma ótima semana para todos vocês e até a próxima!